Eu amo alguém Só porque sou pobre não tenho direito de amar alguém Que para seus pais eu não sou ninguém Por não ter no dedo o anel de doutor Eu vivo sofrendo e eu sei que ela também não me esquece Só pelo dinheiro nossos corações suspiram e padecem Pois a sociedade com seus preconceitos não quer aceitar Nos está negando o direito de amar Porque essa orgulho é mais forte que o amor Amor Quando é sincero, puro e verdadeiro Não vê posição, não conhece dinheiro É invenção mais pura de um coração Amor Sei que não foi feito pra negociar O amor foi feito pra dar e ganhar Porém o dinheiro não entende de amor 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 Deus Amor Amor Deus Amor 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 Deus Amém.